Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo sobre dominó, mais um vídeo aí da série pra você aprender, contar o jogo. Lembrando galera que esse vídeo aqui é o quarto vídeo da série, esse aqui vai ser o quarto e o último, mas no futuro vou estar trazendo aí pra vocês mais e mais dicas. Lembrando que eu já empedalei as pedras aqui, o primeiro vídeo, quem saia era a cena obrigada e nesse vídeo aqui de hoje, que é o último da série, quem vai sair vai ser também a série obrigada. Antes de começar, deixa o like, compartilha, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, pode dar dicas também e se inscrevam no canal, dicas de dominó pra você ficar fera, beleza? Então galera, vamos lá, a simulação aqui vai ser de uma pessoa contra a outra, no caso aqui, vamos supor que isso aqui, eu vou pedir lá meu adversário, beleza? Cada um 14 pedras e a dica, primeira dica que eu dou em todos os vídeos, conte as pedras que você tem na mão, sempre da maior pra menor ou da menor pra maior, tanto faz. Eu já conto assim, já só olhando assim, já dá pra ter a noção, a gente pelo jeito aqui parece que temos todas as pedras aqui. Temos duas cenas, parece que nossa principal estratégia aqui vai ser o jogo de quina, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, seis quina. Vamos lá, seis quina, ok, vamos lá, vamos começar o jogo aqui então galera, sem mais delongas pra não ficar muito longo. Cena, quem saiu o jogo foi a cena, cena obrigada galera, prestando atenção nisso aí, cena obrigada não é a pedra que o oponente sai porque ele quer, é a pedra que ele tem que jogar obrigada, ok? Então, nessa mão aqui, como é um contra um, 14 pedras cada um, eu aqui já sei que ele tá com as outras cenas lá na mão dele e vou evitar dele jogar essa cena pra cima de mim. Eu aqui tenho duas, porém eu tenho uma estratégia aqui muito boa, ó, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis quina, ou seja, tenho seis quina na mão, a última quina que sobra é a cena de quina que ele tem lá. Se eu forçar ele jogar ela, ele vai jogar a última quina dele e eu posso tá garantindo o jogo. A chance de morrer até o jogo aqui é muito grande, porém, a gente olhando aqui, ó, temos apenas uma quadra, ou seja, se a gente tem seis quina aqui, ele tem seis quadra lá e vamos ver o que esse jogo vai dar. Ok, vamos lá, temos aqui cena de duque, temos um, dois, três, quatro duque, cena de ais, um, dois, três, quatro ais. A gente tem aqui a bomba de duque e temos aqui a bomba de ais, só que tá do lado de lá. O ideal aqui é você jogar o duque, galera, não tem problema de você jogar o duque porque a bomba tá na sua mão, isso aí vai favorecer um pouco o seu jogo, porque vai evitar do seu adversário rolar uma bomba e vai evitar dele jogar uma pedra a menos. Isso aí já é uma dica aí de outros vídeos que eu dou, beleza? Então vamos lá, galera, aqui já tá com o jogo cheio de cena e cheio de quadra. Deixa eu só ajeitar as quadras aqui pra ficar bonitinho, igual eu fiz com as quinas, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que jogar uma pedra pro oponente não botar essa quina, que eu sei que ele tá cheio de quina. Então a estratégia do jogo é puxar essa quadra. Vou puxar essa quadra e vamos ver como vai ver, como vai ser o decorrer do jogo. Já vou virar aqui a quina, não tem jeito, ele jogou a quadra lá pra mim não jogar a quina, mas ele já forçou pra mim jogar a última quadra aqui, vou jogar a quina lá. Aqui eu vou virar duas cenas pra ele já jogar a última cena dele. Ali o vento tá mais a favor pra ele porque ele tá cheio de quadra e cheio de cena. Aqui eu vou jogar minha última cena fora e aqui aquela estratégia. Ele vai virar a quadra, que é a pedra que eu não tenho. E aqui já tomamos um passe. Tomamos um passe. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar passe novamente. Ele consegue dar dois passes direto, né? Vamos ver, vai dar dois passes. Virou a quadra, a bomba de quadra. Vai virar de novo outra quadra. Já tomamos três passes. Duas quadras. Agora o terno vai entrar a quina. Não tem jeito. O quadra, o liso vai entrar a quina também. Então, um, dois, três. Nesse caso aqui, o ideal seria jogar qualquer uma. Porque temos quatro liso fora, três terno. Ele já marcando aqui nossa bomba de terno. Ele vai botar o terno do mesmo jeito. Vamos lá. Botou o terno. Qualquer pedra entrava a quina. Já vou puxar a minha quina aqui. Deixa eu tá puxando aqui pra tá mostrando pra vocês. Puxei a quina. Ele vai quebrar com o liso. Agora é minha vez de brincar, né? Vou dar a quina. Ele passou uma vez. Vou deitar a quina. Passou duas vezes. Eu tenho que dar dois passes nele pra recuperar o jogo. Vai ser difícil. O Aiz, ele tem a bomba. O Duque, ele tem lá dois Duques ainda pra jogar. Nesse caso aqui, galera. Deixa eu ver aqui. O Aiz não tem como matar a bomba de Aiz dele. Nesse caso aqui vai ser difícil segurar ele. Duque, ele bota o terno. Diz aí também. É, vai ser difícil. O jogo tá praticamente ganhado do AD. Já tá ganho. Eu vou forçar esse Duque. Deixa eu ver. O Duque, eu tô crucificando minha bomba nesse jogo. Então vamos lá. Vou botar o Aiz. O Aiz, ele vai deitar a bomba. Ou o liso. Nesse caso aqui, ele deita a bomba. Eu vou botar o Duque ou o terno. O terno também. Vou tá crucificando minha própria bomba. Vou tá botando esse aqui. O Duque. Vamos lá. Botou o Duque. Temos o Duque de liso. Duque de terno. Nesse caso aqui, vai jogar o Duque de liso. Nesse caso aqui, galera. Eu não vou ensinar vocês a jogar pra fechar. Beleza? Vou ensinar pra vocês aqui jogando o jogo até o final. Se provavelmente você estiver jogando e gosta de jogar com fecha, parmear nos pontos, não tem problema. Beleza? Por acaso, eu posso até fazer aqui pra vocês pra ver como é que fica. Ok? Vamos lá. Jogar o Duque de liso lá. Temos aqui a bomba de liso. Se eu deitar o liso, ele vai entrar com a cena que nós não temos. Se eu botar o terno, vai entrar também com a cena que nós não temos. Nesse caso aqui, não vai ter jeito. Vou rolar a bomba de liso. Ele vai puxar a cena dele. Nesse jeito aqui também não teria como fechar, né? Vou estar puxando aqui o meu Duque. O Kina de Duque, né? Deixa eu estar virando aqui. Kina de Duque. E aqui ele já vai matar a minha bomba de Duque. Morreu. Aqui ela morreu. Temos o Ice interno. Interno de liso. Como eu falei, o jogo estava a muito favor pro lado dele. Aqui a gente vai só diminuindo as pedras. Vou rolar. Se eu rolar o terno, ele tem que virar dois ternos. Pra não fechar, claro. Mas vamos lá. Vou virar dois ternos. Vou rolar a bomba de terno. Se ele quisesse fechar o jogo, galera, como eu falei pra vocês, pode fechar o jogo. Não tem problema. Mas nesse caso aqui, é obrigatório você abrir. Vamos lá. Vou abrir aqui dois ternos. Até porque lá, ele virando dois ternos, ele bate o jogo de qualquer jeito. Porque terno de Ice, terno de liso, são as duas pedras aqui. O Ice e o Liso é a pedra que ele está no final. Então qualquer pedra que eu jogar aqui, vou jogar essa aqui. Que é o mais ponto que eu tenho na mão. E ele já bateu o jogo. Beleza? Então, galera, uma coisa importante. Duas pessoas. 14 pedras. É o melhor método pra você aprender a contar. Você já sabe quantas pedras o seu oponente tem. Você sabe quantas pedras você tem. As pedras que você tem menos. Você evita de jogar porque você sabe que o seu oponente tem lá a mais. E se você tiver muitas bombas, aí não vai ter jeito. Vai atrapalhar um pouquinho o seu jogo. Nesse caso aqui, dificilmente o jogo vai fechar. Como vocês viram ali, podia ter fechado. Mas, opcionalmente, aqui eu gosto de jogar com o jogo aberto. Depende de cada um. Depende de cada região. Mas eu, pra vocês terem uma noção melhor. Beleza? Deixa nos comentários aí, galera. Algumas sugestões de vídeos que vocês gostariam sobre dominó. Que eu vou estar trazendo pra vocês aí mais e mais. Beleza? Então, se inscrevam no canal. Aqui, ó. Deixa o like. Não se esqueçam. Deixa o like que é importante. Fortalece. Ajuda muito o WP Dicas. Beleza? Então, ficam os vídeos aí também nos scads. Se vocês não assistiram, podem assistir. São vários vídeos com várias sugestões boas. E podem estar dando dicas aí de algumas séries que eu possa estar trazendo pra vocês. Essa série aqui foi de aprender a contar dominó com 14 pedras cada um. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. E fui! Fui! Fui!